E hoje a gente recebe ele mais uma vez, o chefe de cozinha, Luiz. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo mais uma vez, né? Fala, chefe. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Cameramais. E a receita é sensacional. Pois é, ele vai ensinar a gente a preparar uma carne de sol, é isso, Luiz? Isso, carne de sol. Sabe aquela carne de sol que você só vê em restaurante, bem montadinho, bem alinhadinho? O Luiz vai trazer pra gente as dicas. Que é de restaurante, né, Luiz? Com certeza. É o gran finale da preparação, porque a gente tá vendo que os produtos já foram todos selecionados aqui, né, Luiz? Vamos colocar, tem os ingredientes? Luana, então fala pra gente quais são os ingredientes. 600 gramas de carne de sol, 2 xícaras de manteiga, 50 gramas de alho, 100 gramas de cebola cortada em rodelas e 100 gramas de queijo coalho, né? Isso, Luiz? Isso, são os ingredientes. Os acompanhamentos, antes de você começar a falar, põe aí, produção, pra gente. Ali, ó, baião de 2, banana frita, ó, adoro, abobrinha, farofa, macaxeira e vinagrete, não é isso? Combina muito bem, todos eles são excepcionais. Vai lá, Luiz, comece então. Vamos lá, então, Luiz. Vamos lá. Primeiro passo, vamos acrescentar a manteiga. Manteiga. Vamos acrescentar o alho. Olha o alho já cortado, já todo laminado, fininho. Primeiro a manteiga, importante que você não deixe esquentar tanto, né, pra ele chegando ao ponto sem espirrar muito em você. Na sequência, o alho. Luiz, que é da casa da picanha, né, Luiz? Telefone de lá é o 3214-2407, não é isso? Ah, detalhe, você lembrou de um lance aqui, Lu, porque o Luiz, ele é um cara que realmente é solidário ao telespectador do CâmeraMais e parece que vai sortear um jantar, é isso, Luiz? Isso, com certeza. 99972-1100, já manda mensagem se você quer ganhar um jantar lá na casa da picanha, não é isso, Luiz? Isso, fica onde a casa da picanha? Fica na... a gente tá com um endereço novo agora também, que fica na Caúla com a Mamoré, inauguremos agora quarta-feira assada. E a gente tem um outro que fica na José Madu do Reis, em frente ao Colégio Rizoleto. O reinhador pode escolher uma das duas unidades pra fazer o jantar, né? Pra fazer o jantar. Agora... Aqui a gente vamos acrescentar essa cebola em rodela, ela ir refogando aqui do lado, enquanto a picanha, a carne de sol... Olha, aqui tá... A carne de sol... Tá fritando a carne de sol na manteiga com o alho. A gente vai deixar ela fritar, que ela vai ficar... a gente vai virando ela devagarzinho. Olha como você pode ver o alho. Esse alho, quando o alho começa a ficar já douradinho, é sinal que a carne já tá quase ao ponto também. Aqui eu vou colocar o queijo, só pra ele... Tá, agora você vai colocar o queijo na cebola ali, né? Isso. Olha que delícia tá ficando essa carne. Pois não é? A gente vai montar ela aqui agora. Lembrando que a Casa da Picanha tá oferecendo um jantar especial pra quem tá mandando pra gente aqui. A participação via WhatsApp, 99972-1100. Câmera Mais e Casa da Picanha, contemplando você. Aí você escolhe uma das duas unidades que tem aqui da Casa da Picanha, em Porto Velho, pra degustar esse jantar, né Luiz? Isso é isso. Tá na fase de montagem já do prato? Isso, já estamos começando a montar já o prato. Olha o alho ali douradinho, como o Luiz falou, né? O alho já tá douradinho, ó. Precisa o bicho ficar tostado. Olha, essa carne de sol é muito rápida pra você preparar, né? Depois que você já tá com os ingredientes preparados. Aqui eu vou acrescentar aqui um pouquinho de cheiro verde. Aqui nessas folhas aqui, nessa cebola. Luiz, prepara pra gente com todo carinho, capricha aí, olha que delícia tá ficando, hein? Chegou a hora difícil. De degustar aqui o prato do chefe. Luiz, concluído então. Já, agora tá pronto já. Montou aqui o prato, né? Seguinte, monta o prato lá. Daqui a pouquinho eu tenho o sorteio também de um jantar especial. Manda sua mensagem pra cá, tá certo então? 99972-1100, casa da picanha, o telefone é o 3214-2407. É isso, Luiz? O arroz coleridinho é o quê? É o baião? É o baião. É o baião. E o branquinho tá tudo muito lindo aqui, ó. Diz que a gente come pelos olhos aqui, eu tô comendo por tudo quanto é lugar, tá? Vou só fixar aqui, pra eu cortar. Aí. Muito obrigada, aceita mundo. Ó. Vamos então pra parte... Eu só vejo nem nada, já uni com o queijinho. Ai, cara. Vamos lá? Pode ser? 3, 2, 1. Uma delícia, tá? Achei que tá saindo a fumacinha. A fumacinha não é feito da televisão não. Assopra, assopra. Porque tá prontinho, mesmo. Já quero! Muito bom, Luiz. Já quero! Ela gosta! Luiz, muito legal mesmo, uma delícia. Parabéns. Muito bom, parabéns. Vamos fazer um intervalo, Luana? Vamos, porque eu preciso tá comendo. Essa hora, muita calma nela. Intervalo, a gente já volta com o câmera. Essa aula, essa hora, muita calma nela. O culinária, o culinária volta na próxima quinta. Ai. Baila, 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 todos a barco. Baila, baila.